A vacinação será realizada das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde na sala de vacina central, na sala de vacina do distrito de São Roque do Chopin e nas salas de vacina dos bairros Novo Horizonte, São Cristóvão, Pinheirinho, Industrial, Vila Esperança, Morumbi, São João, Planalto e Bortote. Quem pode ser vacinado contra influenza neste sábado? Idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses até 11 anos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, deficiências permanentes, professores das redes pública e privada, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo e de cargas, trabalhadores das forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. A vacinação contra o sarampo é para profissionais de saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Sobre a vacinação contra a covid-19, no sábado haverá aplicação da dose 3 ou primeiro reforço para pessoas de 18 a 59 anos. A aplicação da quarta dose é para pessoas com 60 anos completos ou mais, que receberam a terceira dose até o dia 4 de fevereiro. Também haverá repescagem da primeira e segunda dose da vacina para crianças de 5 a 11 anos. A repescagem é realizada apenas na sala de vacina central.